Oi gente, tudo bem? Eu não costumo falar muito sobre cabelo aqui no canal Mas é uma coisa que vocês sempre me perguntam Vocês sempre tem dúvidas sobre as cores que eu estou usando Vocês sempre me pedem mais vídeos relacionados a isso E agora, nesse momento, eu meio que fui forçada a falar sobre isso Porque ficaria uma coisa meio estranha Eu do nada parecia com cabelo mais curto, tudo diferente Então, pra já sanar a dúvida de todo mundo Pra todo mundo já entender o que está acontecendo E também pra eu dar um alerta pra vocês Eu resolvi fazer esse vídeo Sim, meu cabelo está curto e faz muitos séculos que eu não uso ele assim Eu acho que só usei o cabelo curto daqui pra cima Ou nesse comprimento mais ou menos Quando eu era criança ou próximo a isso Bom, vou contar uma historinha para vocês Ok? Ok Recentemente vocês viram que eu coloquei as pontas do meu cabelo basicamente de rosa O que que era esse rosa? A nilina Eu nunca tinha usado a nilina Eu resolvi testar porque eu vi muita gente já falando bem sobre isso Já vi várias pessoas falando que o custo-benefício é bem bacana Que não estraga o cabelo e etc, etc E aí eu sou bem desprendida com o meu cabelo Como vocês podem ver eu testo várias coisas sem noção nele E sei lá, pra mim tanto faz Mas eu resolvi testar a nilina também Porque afinal de contas tanta gente usa e eu achei que ia ficar tudo bem E ficou tudo bem mesmo Só que no começo Porque assim que eu pintei eu gostei da cor Eu passei assim, tipo, meu cabelo tava com a raiz bem grande E aqui embaixo já tava mais descolorido Então aqui embaixo pegou de boa E eu gostei bastante da cor do jeito que ficou Não senti que ressecou grandes coisas nem nada assim Senti ressecamento, mas não nada absurdo, sabe? Nada fora do comum Mas aí nem tudo são flores e os dias foram passando E eu fui reparando que o meu cabelo estava ficando muito fino Tipo, se vocês verem meu cabelo, olha Ele tem volume E eu uso ele muito assim de lado e tal Mas se eu colocar ele assim pros dois lados Dá pra ver que tem volume, que tem bastante cabelo Não é muito, mas tipo, não é ralo, totalmente ralo Mas as pontas estavam ficando muito ralas E eu, quando eu não uso o cabelo pro lado Eu uso ele como ele tá aqui, assim ó Dividido do meio E eu comecei a reparar que um dos lados Estava muito fino e o outro tava normal Esse lado aqui tava direito E esse aqui, você passava a mão Ele vinha direito e chegava aqui assim Do meio pra baixo Tinha pouquíssimas mechas Então eu comecei a ficar um pouco mais atenta a isso E depois eu comecei a reparar pra pensar E eu pegava as mechas assim, ó E tipo, a mecha acabava aqui assim Onde tá essa aqui mais ou menos E o meu cabelo ia até aqui embaixo Então, tipo, sobrava, tipo, dois, três palmos de cabelo E várias mechas estavam desse tamanho E eram mechas grandes, mechas grossas Tipo, mais ou menos assim, ó Mais ou menos nessa espessura, assim Você vê que a mecha tinha quebrado pela metade Eu fiquei com o cabelo totalmente torto Porque essa metade aqui caiu praticamente toda Ficou vários fios, várias mechas Ficaram no comprimento que já tava mesmo Mas muitas mechas quebraram pela metade E aí eu falei Cara, eu vou ter que cortar Só cortar, depois o cabelo cresce Não tem problema e vamos lá Eu não tirei muitas fotos Então eu só tenho a foto mesmo Do dia que eu fui cortar o cabelo Que eu tirei assim Pra mostrar pra Gabi pelo WhatsApp Como é que tava no momento Pessoalmente tava muito pior do que tá na foto E eu achei engraçado Que só caiu basicamente de um lado O outro também tava bem ralo, bem fino Mas esse lado aqui Velho do céu Tava podre Não dava pra ficar com aquele cabelo daquele jeito E eu penteava, saia muito cabelo na escova O meu cabelo geralmente já é ressecado Não só pelas coisas que eu faço Ele sempre foi ressecado Mesmo quando era cabelo virgem Então, tipo Isso era o de menos, sabe O problema mesmo foi quando ele começou a cair mais do que o normal E cair mestres inteiras Porque isso definitivamente não é normal Aí vocês podem falar Ah, mas seu cabelo caiu porque tava descolorido Não Praticamente impossível de ter sido a descoloração Eu sempre digo pra vocês que a descoloração agride muito Que eu sei que isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer com o cabelo Mas no meu caso não foi isso que complicou a situação Como eu disse, meu cabelo tava descolorido só daqui pra baixo Ele não tava com a raiz feita E agora ele tá com a raiz feita porque eu fiz depois que eu cortei o cabelo Então não digam que foi depois, tá? Porque eu cortei o cabelo e depois só que eu fiz a raiz Então meu cabelo já tava descolorido há muito tempo Fazia muito tempo que eu não mexi, assim Nada de descoloração, assim, pras pontas, do meio pras pontas Meses e meses sem fazer nada nessa parte do cabelo Sem descolorir Passando só tonalizante Muito diluído em creme Eu sempre uso um tonalizante muito diluído E o tonalizante praticamente não tem dano nenhum ao cabelo Então Essa parte aqui ficou intocada por muito tempo E a única diferença foi Quando eu passei a anilina Então a gente pode dizer que foi uma espécie de corte químico Causado pela anilina, sim Eu sei que tem muita gente que usa E que não tem nenhum problema Mas a gente tem que sempre lembrar que Anilina não é um produto feito pra cabelo É mais uma dessas invenções da internet Mais uma dessas modas que se espalha E que pode dar certo com muitos casos, como realmente dá Como pode dar errado em muitos outros casos, como realmente também dá Toda vez que eu falo sobre cabelo aqui com vocês Toda vez que eu compartilho alguma das mudanças que eu fiz Eu sempre ressalto que a gente precisa fazer teste de mecha Que a gente precisa fazer teste de alergia E isso é muito importante Dessa vez eu não fiz E olha o que que deu Quando a coisa não foi feita especificamente pra aquela finalidade de usar no cabelo O risco é bem maior do que o normal Do que um tonalizante Do que uma coloração Então sempre tem que tomar bastante cuidado Pesquisa muito sobre isso antes Faça os testes, testes de mecha, testes de alergia E toma bastante cuidado Porque nunca se sabe como o nosso cabelo vai reagir Porque o meu cabelo tem uma estrutura totalmente diferente do seu cabelo Então mesmo que eu tenha usado e ficado lindo, maravilhoso no meu caso Pode ficar horrível no seu Ou pode dar uma reação Pode cair o seu cabelo Pode deixar seu cabelo elástico Então vai com calma Tenha cuidado E pesquisa bastante antes de fazer alguma coisa Eu não vou dizer que eu estou gostando do meu cabelo assim Eu não gosto de usar o cabelo curto Há um tempo atrás eu confesso que eu fiquei com uma baita curiosidade De cortar o meu cabelo mais curto do que ele está aqui Mas sei lá Sabe aquelas ideias que dá e passa? Foi isso que aconteceu Agora fui meio que forçada a usar o meu cabelo curto E eu ainda estou acostumando Mas sei lá Eu estranhei mais nos primeiros dias Mas agora já está mais normal Mas eu não queria estar com o meu cabelo curto nesse momento Mas eu tive que cortar porque ele estava muito torto Muito ralo, muito esquisito Mas apesar disso tudo também Eu estou tranquila Porque eu testei a anilina Não deu nenhum problema maior do que poderia ter dado Claro que não é legal quando seu cabelo cai pela metade praticamente Mas também poderia ter sido uma coisa muito pior Depois que eu cortei o meu cabelo Eu precisava descolorir essa raiz Porque boa parte do rosa foi embora Então eu já aproveitei e descolori a raiz Botei a cor toda igual no cabelo todo E pra vocês verem como não era descoloração Eu descolori logo depois disso tudo que deu Vocês devem falar Se a menina é louca, o cabelo dela cai quase a metade Ela vai tacar descolorante Mas meu cabelo está melhor do que estava antes Até porque eu tirei a parte que estava danificada Então ele está muito de boa Nem está tão ressecado como sempre costuma ficar Então gente é isso Eu só queria falar mesmo com vocês Sobre o que aconteceu no meu caso Dar esse alerta pra vocês Pra todo mundo ficar mais ligado Porque da mesma forma que aconteceu comigo Pode acontecer com você E pode acontecer pior Mas se acontecer também não é o fim do mundo Sempre existe tesoura Sempre existe aplique de cabelo Sempre existe outras coisas que a gente pode fazer Então não se desesperem Se alguma coisa assim acontecer com vocês Porque cabelo cresce É o que eu sempre falei Tipo eu não me preocupo de usar cores alternativas no meu cabelo Porque se eu enjoar depois eu coloco outra cor por cima Se eu tiver que cortar Embora não seja o que eu queira no momento Mais cedo ou mais tarde ele vai crescer Então fica tudo bem Então gente por hoje é só isso tudo mesmo Eu vou deixar lá no meu blog Um post com as fotos Como eu disse não são muitas fotos Mas vocês podem ver mais detalhadamente Eu vou explicar lá também o que aconteceu Então se vocês tiverem mais alguma dúvida E quiserem me perguntar Vocês podem falar aqui nos comentários E também passar lá no post no blog Que o link também tá aqui no box de informações Por hoje é só isso tudo Um beijo anônimo e tchau